Seção 3ª Dos Fóruns Consultivos Artigo 30. O Fórum de Desenvolvimento da UTF-PR, órgão de caráter consultivo, tem por finalidade aprimorar a interação da Universidade com os diferentes segmentos da sociedade organizada, buscando aperfeiçoar as diretrizes institucionais e definir ações conjuntas que viabilizem e conduzam ao desenvolvimento da UTF-PR e do Estado do Paraná. Parágrafo único. A composição, estrutura, atribuições e funcionamento serão definidos em regulamento próprio. Artigo 31. O Fórum dos Executivos dos Municípios UTF-PR, órgão de caráter consultivo, tem por finalidade assessorar a Universidade na consecução de seus princípios, finalidades e objetivos, prestando apoio institucional e político, visando ações conjuntas para o aprimoramento e expansão do atendimento dos anseios da comunidade paranaense. Parágrafo único. A composição, estrutura, atribuições e funcionamento serão definidos em regulamento próprio. Artigo 32. O Fórum Empresarial e Comunitário, órgão de caráter consultivo da UTF-PR, instituído em cada campus, tem por finalidade assessorar a Universidade na interação com o segmento empresarial e comunitário, visando ao contínuo aperfeiçoamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo único. A composição, estrutura, atribuições e funcionamento serão definidos em regulamento próprio. Seção 4ª. Do órgão de controle. Artigo 33. A UTF-PR terá um órgão de auditoria interna, o qual tem por objetivo fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, bem como prestar apoio aos órgãos do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, no âmbito da Universidade, respeitada a legislação vigente. TÍTULO 3º. Da estrutura acadêmica e administrativa. Artigo 34. A UTF-PR organizar-se-á, com estrutura e métodos de funcionamento que preservem a unidade de seus princípios, finalidade e objetivos de ensino, pesquisa e extensão e assegura em plena utilização de seus recursos humanos, financeiros e materiais. § 1º. A estrutura acadêmica e administrativa, com enfoque multicampi, deve manter-se fiel aos seus princípios fundamentais de planejamento, coordenação e descentralização pela delegação de competências e controle. § 2º. A estrutura acadêmica e administrativa deverá ser detalhada no Regimento Geral. § 3º. A estrutura acadêmica e lembrane detente.